Filhos, together, Motosprint, hoje um vídeo teste, teste realizado com sucesso, vai que é bom, é isso que eu posso te resumir, mas eu quero que você assista, porque é o seguinte, eu faço os reviews, eu mostro o capacete e tal, não sei o que, não sei o que lá, claro, quando a gente testa, a gente pode afirmar com 100% de certeza, quando a gente não testa, a gente pega o histórico da marca, analisa, vê componente e tal, e aí você tem também aquela credibilidade e confiança, então você não testou, a marca faz seus testes, enfim, o que eu quero falar para vocês, a Ju acabou tendo uma queda com o capacete Bell, o Qualifier, que é o capacete de entrada da Bell, e o capacete foi super bem, não tem o que falar, A Bell, para você ter uma ideia, ela está aí há um bom tempo, ela nasceu e estava ainda dentro da bolsa escotal do meu querido papai, então assim, os caras tem bagagem para construir capacete, explica para o pessoal, Ju, que está ausente do seu canal, e a gente quer vídeos, e ela não tem feito, e... Você pega meus vídeos? E... e assim, é complicado isso. Ele pega meus vídeos, por isso que eu não posto. Por favor. Então, oi gente, tudo bem? É, como o Vitor falou, eu... Não, 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 não é oi gente, tudo bem, oi gente... O Vitor falou, eu caí de moto, foi uma queda aí bacana, e eu fui direto de cabeça no chão, fraturei duas costelas, machuquei pulmão, e o capacete está aí intacto, o que eu falei para o Vitor foi que o mais... A cabeça tá intacta? A cabeça tá intacta. Não faltou consciência? Não. Faltou consciência? Fala assim, fala. Não ficou inconsciente? Não fiquei inconsciente. Eu levantei, conversei. A única dor que eu senti foi na costela mesmo, porque não teve jeito. Eu estava equipada, mas infelizmente, jaqueta não tem proteção na lateral, senão você fica igual um robô, né? Mas o capacete eu fiquei impressionada, porque quando eu caí, eu via foguinhos no chão. E eu falei, meu, ferrou, esse negócio vai abrir, vai queimar o meu rosto, vai ralar. A viseira não abriu, a viseira não quebrou, o capacete ralou absurdamente. E no hospital eu fui direto pra fazer uma tomografia, graças a Deus, zero. Sem sequela nenhuma. A única sequela que eu tenho é da vida mesmo, mas... Devido à vida que levou, né? É, e que você também... Eu não tenho nada a ver com isso, né? A vida que levou, a vida que veio levando até aqui. Uma vida que te deixou com muitas sequelas. E agora você melhorou, né? Encontrou o caminho. Encontrei Jesus. Não sou Jesus, mas... Você percebe que o capacete é bom. Por quê? O que eu quero dizer pra vocês? Eu queria que ela falasse, e ainda bem que não fui eu que testei. Ficou todo saco cheio já de testar, então... Pô, obrigado pelo teste, viu? Pessoal agradece. Acho que você fez de propósito. É, eu não fiz nada de propósito. Você passou na frente e jogou pedrinha. A vida, ela é, às vezes, ingrata. Gente, foi meu primeiro tombo. Quando ela virar as costas pra você, você deve passar a mão na bunda dela. Tá. Tá. Então, tá aqui. Isso. Então, assim... Tombo acontece em casa de ferreiro e espeta de pau. Então, assim, por mais que eu dou as dicas e tal, não sei o que lá, não adianta. Mas eu fui derrubada. Eu tô brincando. Para de ser trouxa. Eu tô brincando. Mas, enfim. É, um pernetinha pegou ela e... E acontece. São coisas da vida. Ele me deu um fotozinho e... São coisas da vida. Infelizmente, a gente tá exposto. A gente não sabe o que vai acontecer. Por isso que equipamentos é importantíssimo. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Até voltando aqui um determinado assunto. Que nem quando eu fiz o vídeo lá da Sharp. Que eu fui... Muitos... 95% adorou o vídeo. E aquele 5% que, às vezes, até cai de paraquedas no canal. Não me conhece. Não gostou. Ou criticou. E, de repente, deixou sua opinião. O que eu fico filha da puta. Não sei se eu podia falar esse palavrão. Mas é quando tenta impor a opinião. Porque em nenhum momento eu imponho pra você. Eu deixo aberto... Que você deve comprar esse. A minha opinião. Eu faço o review. Falo o que eu acho. E é sempre assim. Serviu? Bacana. Não serviu? Descarta o vídeo. Descarta a informação. Eu não sou... Jesus. Você não precisa falar amém pra tudo que eu falo. Mas a minha ideia é sempre ajudar. Cara, não serviu? Puta, não é isso e tal? Sai! Mas, enfim. Por quê? Porque tem muitos testes que são de impacto. Então, por exemplo. O teste que você tem que fazer, então, pra você não morrer. Ou quando você for bater a cabeça de moto. Você não pode cair e ralar no chão. Você tem que pular de cabeça. Você fala, pô, vou cair. Sobe no banco e pula. Entendeu? Aí você cai assim, né? Cai assim no chão. E pronto. Já era. E o capacete não rala. Aí ele vai... Mas, meu, não tem como você prever. Você vai bater, vai sair ralando. Você não sabe o que vai acontecer. Pode bater três vezes. E três vezes, talvez, em lugares diferentes. Então, o teste real é quando você põe na cabeça e, por infelicidade da vida ou não, acontece a situação. Entendeu? Esse é o real teste. Por quê? Teoria tem um monte. Mas, se eu não consigo usar em prática, não passou de uma informação e, pra mim, tá lá essa informação e, fucks. Então, você vê. Ele sofreu um impacto aqui. Ela girou. Foi esfoliando a viseira. E esfolhou aqui também, né? Então, eu vou... Eu vou fazer esse take aqui. Fica aí um minutinho. Fica aí um minutinho. Que eu vou pegar o Rega 2. Então, aqui foi o impacto. Certo? A viseira sequer abriu. Aí, ela saiu esfoliando aqui a viseira. E, aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, ó. Então, essa parte... Esfoliou. É. A viseira não abriu. E, aqui, foi o impacto. Ó. Interno do capacete. Segura aí pra gente. Eu tirei os forros, claro. Pra você ver que nem no interno. Ele fissurou. Então, por isso, inclusive, o fundo do capacete é preto. Pra você poder ver a trinca. Tá? Claro que esse capacete vai ser descartável. Já era. É... Não tem o que fazer. Primeira coisa. Duplo D. Se o capacete tem duplo D. Ele é nervoso. Eu já falei isso umas mil vezes em todos os vídeos. O capacete nem mexeu na minha cabeça. Esse capacete é de entrada. Beleza? Só que aí tem um outro ponto. Essa viseira aqui, meu amigo. Essa viseira aqui é do RS1. Tá? RS1 é um capacete já de alta performance da Bell. Claro que agora veio o Star. Depois veio o ProStar e tal. Mas o RS1 que eu tenho em um branco. É nervosíssimo. Foi um excelente custo-benefício que tava aqui. Esse capacete, ele custava um Pau 800. É um capacete top da Bell. A viseira é a mesma. Ou seja. Os caras colocaram a viseira de um capacete nervoso. Num capacete de entrada. Ela tem anti-embaçante. Você não precisa de empiloque. E anti-risco. E, meu. Olha. Ela bateu a cabeça 120 por hora. Tem muita gente que não conhece Bell. Mas Bell, ele existe antes de você ter nascido. Só pra você saber. Ela pegou outro igual. Porque ela adorou o capacete e confiou no capacete. Claro. Serviu a minha vida, né? Então, o capacete é nervoso. Você pode ficar sossegado que você vai pagar um capacete de linha de entrada com excelentes proteções e acessórios que tem no top. Quem tem RS1, pode falar aí embaixo. Fala o que que serve o RS1. Porque eu tenho um. Pelo amor de Deus, cara. Claro. Eu tô com o Pro Star agora que é outro level. Mas o RS1, no momento, me deixou na mão. Eu uso ele de vez em quando e eu acho o capacete fantástico. Eu acho o campo de visão dele melhor que o HJC ou o RFA10. O 11 não provei ainda. Então, assim. E olha que eu sou... Amo o HJC também. E quando eu falo assim. Ah, você tá falando do Bell, você não tá falando do não sei o que. Eu não posso falar do não sei o quem. Porque o teste que a gente fez foi no Bell. É, eu vou testar outro. Entendeu? Não, você não vai testar outro. Mas assim, se caso o Pro Ventura fosse um outro e resistisse, estaria aqui também. Pô, pera aí. Esse capacete aqui tá no seu celular. Mas estamos falando do Bell. Porque o Bell, eu confiei na marca desde o momento que eu vesti e... Passou pra mim. Certeza que era um bom produto. Tá aí a prova viva disso. É, passou pra mim porque o meu capacete era outro. Né? E ele acabou me dando esse. E eu levo pra luva também. Que a galera opta por luva de tecido porque é mais barato. Galera, se eu tivesse com uma luva de tecido, a minha mão ia estar totalmente estraçalhada. Porque a minha luva era de couro. Era a Revit. A minha primeira Revit, eu não lembro o nome agora que eu emprestei pra ela. Comeu couro. Totalmente. Então, se eu tivesse com uma de tecido... O Anderson Dalctane tá com ela. Posso? Se eu tivesse com uma de tecido, teria machucado a minha mão também. Então, vale a pena você pagar um pouco mais caro e investir em equipamento. Porque é a sua vida. E tá aí o capacete, entendeu? Salvou a minha vida total. Então, depoimento de quem sobreviveu. Depoimento de quem tá aqui vivo. Essa vida. E a melhor de todas... Chorou no hospital, tá? E a melhor de todas é o seguinte. A melhor de todas é o seguinte. É que vai morrer aqui a... Ela tomou o tombo. Aí começou. Eu vou morrer. E não sei o que, não sei o que lá. E lá, lá. Eu achei que eu ia morrer, gente. Eu não respirava. Eu tentei subir na moto ainda. Não consegui. Aí, ó... É por isso que é sempre bom você estar com um cara que já viveu muitos tombos, né? Eu tenho mais tombo que idade. Meio deitada, meio... Eu não consigo respirar. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não deixa eu morrer. Não fica longe de mim. Eu falei, meu, relaxa. Eu tô aqui. E ninguém vai morrer hoje. Aí, do nada. Do nada. Me sai um rato do mato, assim, ó. Um rato do mato. Aí ele começa a atravessar. Eu falo, puta que pariu. Aí, meu, ele dá a primeira patada na estrada. Já veio um carro e já... Na pata. Ele começou... Falei, puta, não olha que o bagulho vai morrer. Aí, meu, veio um caminhão. Eu falei... Olha pro outro lado. Eu falei, meu, olha pro outro lado que acabou de morrer um rato aqui, né? Que é assim, ó. Falei, ninguém vai morrer hoje. Vai morrer um rato aqui agora. Mas, meu, fica tranquilo. Olha pra lá. E eu tenho o maior cuidado do mundo justamente pra quando eu mostrar um produto bom pra vocês ou fazer um review de algum produto que você compre. Mas eu tenho certeza que você tá bem servido, sabe? É tanto que eu peguei outro. Às vezes até fala pros caras. Eu costumava responder mais, mas depois eu vi que também não adianta, sabe? A vida ensina. E eu fiquei um pouco cansado de ser vida nesse ponto, né? Então, às vezes eu falo de um negócio e aí o cara quer comparar uma marca com outra que não tem comparação nenhuma. Tipo, os caras querem comparar a Celta com o BMW, né? Quer comparar um Gol Bolinha com uma Mercedes. E assim, às vezes na sua situação atual, não cabe a Mercedes. Então, você comprou o Celta, o Gol Bolinha. Não tem problema nenhum. Estar dentro da sua realidade. É melhor que não ter nem o Gol e nem o Celta, né? Mas o que você não pode fazer é achar que o seu Celta é igual a uma Mercedes. Entendeu? Ele vai te levar pro meu lugar? Vai. Vai fazer tal, tal, tal. Mas se você tivesse a posição de estar uma Mercedes, seria não uma Mercedes. Você concorda comigo? Mas você pode ter certeza que o que eu falo pra você é pro teu bem. Você não teria confiado nesse capacete pra ela. O capacete não mexeu na minha cabeça. Então é isso, filhos. Eu acho que tá bom já. Já ficou com uns... Mas enfim, ela tá bem, tá tudo em ordem, tá tudo certo. Tô viva. É... Eu tive mais sorte que o rato. Foi, o rato acabou morrendo. O rato morreu. Ele não tava usando o equipamento. Não tava. Se ele tivesse de macacão, ele não tinha morrido. Bell Qualifier. Uma excelente opção custo-benefício. Testado e aprovado na prática. 120 por hora. Impacto. Por Júlio Menezes. Arrastada. E o que você quiser, foi feito no capacete. Tá bom, filhos? Together, né? Tchau, gente. Tchau, gente.